Nos meus momentos de tristeza Procuro às vezes te encontrar E crio um mundo de beleza Mas ao redor da minha mesa Olho, você não está E busco insistentemente Em outro alguém achar você E me apego a outro corpo Só que por dentro eu estou morto Eu não vivo sem você Preciso tanto te encontrar Para poder te explicar Que é por você não estar aqui E me apego a outro corpo Só que por dentro eu estou morto Sem você eu já morri E me apego a outro corpo Só que por dentro eu estou morto Sem você eu já morri E me apego a outro corpo Só que por dentro eu estou morto Eu não vivo sem você Preciso tanto te encontrar Para poder te explicar Para poder te explicar Que é por você não estar aqui E me apego a outro corpo Só que por dentro eu estou morto Sem você eu já morri E me apego a outro corpo Só que por dentro eu estou morto Sem você eu já morri E me apego a outra corpo E me apego a outra coisa O que é isso?